Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Juliana Gabriel, eu sou médica endocrinologista e hoje eu tô aqui num lugar muito especial para gravar o vídeo para vocês. É um bosque que tem aqui perto da minha casa que eu costumo caminhar no final do dia, de final de semana. E hoje eu tô aqui, resolvi gravar aqui porque como a gente tem feito essa série de 10 vídeos sobre obesidade, ganho de peso, nada melhor do que mostrar onde eu costumo fazer meus exercícios para a gente terminar essa série com chave de ouro, né? Nesse décimo e último vídeo da série, eu quero falar sobre um tema que é muito interessante, é muito importante que pode inclusive ser um dos fatores de desistência das pessoas quando elas entram no seu processo de emagrecimento, que é, eu já emagreci, mas ainda não o suficiente. Se vocês têm acompanhado aqui a série e acompanhado os vídeos, vocês devem ter percebido que uma das coisas que é imprescindível para você realmente conseguir alcançar o seu objetivo é você se manter firme, né? A gente vem falando sobre isso nos outros vídeos, a gente tem falado sobre o propósito, motivação, inclusive em relação a pessoas que já começaram o seu processo, mas estão demorando para alcançar o peso desejado ou o emagrecimento desejado e uma coisa que é importante vocês saberem é a seguinte, todo o processo, todo o tratamento para emagrecer seja esse tratamento, uma modificação da sua dieta, da sua alimentação ou o início de uma atividade física os dois em conjunto, o medicamento ou mesmo a cirurgia, depois de um certo tempo você tem uma perda de peso inicial e depois de um certo tempo a gente costuma entrar numa fase de estabilização e todo mundo é assim todos os processos são assim, então a gente diz que a gente costuma entrar num platô que é quando justamente a gente tem essa fase de perda de peso inicial e depois o organismo estabiliza para algumas pessoas a perda de peso demora a acontecer e depois ela vai para outras ela acontece rapidamente e entra no platô, mas de uma forma geral depois de uma perda de peso significativa é muito frequente que você entre nesse platô você entra nessa estabilização, nessa estagnação na verdade a gente acredita que isso é uma reação fisiológica do corpo para ele se adaptar àquele novo peso, lembra que eu contei para vocês nos outros vídeos que o nosso corpo é um poupador nato então quando ele começa a perder ele precisa de um tempo para se adaptar àquele novo peso ou então a pessoa acaba voltando a engordar em seguida o que acontece, quando você entra no platô, se você também se desmotiva e desiste e volta para o que você estava comendo antes ou para o nível de atividade física que você estava tendo antes, a tendência é você voltar a engordar as nossas saulas de gordura, elas realmente murcham quando a gente perde peso, mas elas continuam ali com todo o potencial de se encher novamente e só com o passar do tempo, com a consistência, com a frequência, com a perenidade de todas aquelas mudanças que a gente fez é que essas células realmente vão sendo eliminadas pelo corpo e você consegue ter um emagrecimento mais duradouro antigamente na medicina acreditava-se que as células nunca morriam na verdade a quantidade de células gordurosas é determinada geneticamente por algumas outras influências quando a gente é criança mas hoje em dia já está começando a se provar que se você está mago há muito tempo tudo que o corpo não usa, ele elimina, ele reutiliza para outras coisas e inclusive essas células que estão vazias, elas acabam sendo no momento da renovação das células do corpo, elas acabam sendo não renovadas e com isso a gente consegue ter realmente um novo peso e não um emagrecimento, mas sim um novo peso, um novo corpo mas para isso é preciso constância, consistência, como eu venho falando para vocês se manter firme ali no propósito então gente, se vocês estão passando por essa situação quer dizer, vocês já emagreceram e está demorando para continuar quer dizer, teve um ganho inicial e agora não está mais acontecendo fica firme, fica firme porque o nosso corpo precisa de um tempo para se adaptar e cada corpo é um corpo, às vezes isso vai ser diferente de uma pessoa para outra não se comparem com os amigos, não se comparem com os vizinhos simplesmente continuem no seu processo, continuem com foco no seu propósito que a tendência com o passar do tempo, essa desaceleração da perda de peso ela volta a acontecer, quer dizer, a perda de peso volta a acontecer de repente num ritmo mais lento, mas ela não vai parar até você chegar no seu peso ideal tá certo? gente, eu queria então agradecer ao longo dessas 10 semanas a audiência de vocês foi tudo que eu falei aqui, tudo que eu pensei em abordar ao longo desses vídeos foi justamente temas que sempre são trazidos para mim no consultório ou para as pessoas que vêm conversar comigo em relação à perda de peso trouxe para vocês também algumas situações que eu passei no meu processo de transição e reeducação alimentar e foi tudo feito com muito amor, com muito carinho no próximo vídeo, a série já acabou mas eu vou trazer uma novidade muito bacana para vocês que é um projeto que eu estou montando junto com um grupo de pessoas muito especial e eu peço que vocês fiquem aí ligados no canal nas redes sociais, no Youtube, no Facebook se você ainda não me segue, me segue lá vou deixar o link aqui embaixo para vocês se você gostou, então dê um joinha, se inscreve no canal que terminando essa série sobre obesidade eu vou falar sobre outros assuntos além dessa novidade que eu vou trazer que é uma forma de ajudar vocês a realmente alcançar isso com muito mais perenidade, com muito mais consistência e com a ajuda de quem realmente entende tá bom gente? bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa série eu espero que vocês estejam gostando também desse meu cantinho que... uma locação nova aí para os vídeos que eu trouxe para vocês e um beijo bem grande e não esquece, tudo aqui é feito com muito amor e com muito carinho então deixem seus comentários, deixem suas perguntas porque isso ajuda muito a gente se manter motivado a continuar gravando tá certo? um beijo bem grande para vocês até semana que vem tchau, tchau tchau, tchau